Mais de 10 mil horas de voo por ano, cumprindo as mais diversas missões de ponta a ponta do país. Tudo isso com o nível de segurança que impressiona, graças ao trabalho diário de segurança de voo realizado aqui, na aviação do Exército. Com um trabalho de excelência e permanente para reforçar a consciência situacional, as organizações militares de aviação do Forte Ricardo Kirch em Taubaté atuam 365 dias por ano, prontas 24 horas por dia e não registram um acidente aéreo fatal desde 2004. O trabalho de segurança de voo vai desde a verificação do solo diariamente com a execução das patrulhas de FOD, que envolvem todo o efetivo dos batalhões, desde os soldados até os comandantes, na busca de possíveis objetos na pista, que possam causar danos e interferir na segurança de voo, passando por campanhas, vistorias de segurança de voo, até o gerenciamento de risco e briefings de segurança, que são executados antes de qualquer atividade aérea desenvolvida pela VETS. Então, a segurança de voo visa com que essas vidas humanas envolvidas na atividade aérea, elas sejam preservadas. Eu preciso treinar muito as minhas tripulações e treinar de uma maneira que ela esteja pronta para o conflito. E são missões difíceis, são missões que somente pilotos militares têm a obrigação de fazer. Então, sem a segurança de voo, a gente não garante que essas capacidades sejam humanas, sejam dos equipamentos que são extremamente caros, né? A gente perca capacidades e isso não pode acontecer num exército profissional. Além de todo esse trabalho diário, uma vez ao ano, uma grande jornada de segurança de voo envolvendo todos os aeronavegantes da aviação do Exército ocorre, com o objetivo de conscientizar e disseminar a cultura de segurança de voo, difundindo conhecimento para diminuir os riscos da atividade aérea. Nós pudemos aqui trazer algumas experiências da nossa aviação, do comando de aviação na Polícia Militar, mostrar qual que é o nosso ambiente de risco e compartilhar isso com a audiência, não só da aviação do Exército, mas com militares da Força Aérea, da Marinha do Brasil. Isso é muito rico. O militar, o policial militar, ele decola para cumprir a missão. Então, esse é o grande diferencial. Por isso que o treinamento é importante, capacitação e o conhecimento na troca de experiências é fundamental. Um encontro desse, onde a gente passa experiência, é que os tripulantes que estão aqui, eles conseguem verificar a importância da prevenção, onde todos nós fazemos parte da prevenção do soldado ao general, se todos nós tivermos essa consciência, um parafuso, um FOD que a gente tira da pista, é um item que poderia provocar um acidente. Legenda Adriana Zanotto